Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula dos cursos Construir. Esta é a nossa primeira videoaula de tira dúvidas dos alunos do curso online SketchUp Pro 2015, modelagem arquitetônica para projetos residenciais. Então, estamos aqui dentro da área dos alunos e aqui no fórum nós já podemos visualizar essa dúvida aqui, olha, redimensionar. Vou abrir aqui, então nós temos uma dúvida aqui da Thais. Ela está dizendo que na aula 4.2 ela não está conseguindo fazer o escalonamento da imagem do apartamento. Vamos ver então como resolver esse problema com a ferramenta escala. Se você também quiser adquirir esse curso e ter o direito de fazer, de postar no fórum todas as suas dúvidas, ele está aqui. Tá ok? É o curso de SketchUp Pro 2015, o valor dele é de R$ 118,90 e você vai encontrar na loja construir.rq.br no link que está aí abaixo. Vamos então para o SketchUp. Para você já entender qual é a dúvida da Thais. Então, eu vou aqui importar uma imagem que nós usamos na videoaula 4.2. Então, vem até aqui, importar. Então, aqui embaixo eu já marco todos os tipos de imagem compatível. Tá ok? E aqui nós vamos colocar usar como imagem. E aqui, olha, é a planta do apartamento. Abrir. Então, já coloquei aqui a planta do apartamento. Se você ainda não faz esse curso, então você pode usar qualquer imagem que você quiser. Tá ok? Então, aqui está aqui. Qual que é a dúvida da Thais? É o seguinte. Eu estou aqui com uma versão Pro do SketchUp. Uma versão paga. Então, ele tem algumas funcionalidades que não tem na versão Make, que é a versão gratuita. Então, por exemplo, na versão Pro, nós conseguimos usar a ferramenta fita métrica para escalonar esse desenho. Por exemplo, aqui nessa janela, você está vendo que tem um metro e cinquenta? Então, aproximadamente, eu conseguirei deixar aqui certinho. Por exemplo, cliquei aqui na fita métrica, olha. Ponho aqui nesse primeiro ponto e venho até esse ponto aqui aproximado. Está vendo que está com 0,44, 44 centímetros? Então, como é que eu faço? Na hora que eu marco aqui, eu dou um clique e lá embaixo eu vou marcar o quê? 1,5 e vou dar Enter. Daí, o SketchUp vai mostrar essa janelinha aqui para mim, perguntando se eu quero que o modelo inteiro, que a imagem inteira seja redimensionada. E é exatamente essa janelinha aqui que não está aparecendo para a Thaís, porque ela está na versão Make gratuita, ok? Então, basta marcar aqui sim e a imagem inteira foi remodelada. Então, olha, na hora que eu posicionar aqui, você vai ver, é claro que as dimensões não vão ficar perfeitas, mas ficarão bem aproximadas. Então, por exemplo, olha, fita métrica mais uma vez. Estou medindo aqui e vou até esse segundo ponto. Olha só, 1,49, bem próximo, né? E a partir daí, nós conseguimos fazer a modelagem de qualquer projeto a partir de uma imagem aqui no SketchUp. Então, se você estiver na versão Make, qual é a opção para você arrumar aqui essa imagem? Então, vamos lá. Vou voltar com a imagem menor aqui. Então, nós vamos trabalhar com a ferramenta Escala, nesse caso, ok? Como? Muito simples. Nós temos aqui, primeiro, você vai medir aqui quanto tem uma referência, em qualquer local, tá? Pode ser aqui no 3,10, no 60, mas vamos aproveitar aqui mesmo no 1,50. Então, vamos lá. Eu vou medir, então, vou usar aqui a fita métrica e tenho que ver quanto tem desse ponto aqui da referência até esse ponto. Tem 0,44, ok? Então, observe o que você vai fazer. Você vai pegar a dimensão que está aqui no desenho e vai dividir pela dimensão que você mediu de fato com a fita métrica. Então, vamos lá. Calculadora. Então, nós temos aqui 1,5, que é a medida que eu quero, tá? Sempre assim, a medida que você quer pela medida que está. E vou dividir por ponto 44, que foi a medida que nós encontramos. Quanto que deu? Olha, 3,4090909090. Podemos arredondar para 3,41. O que quer dizer esse 3,41 aqui? Quer dizer que eu tenho que multiplicar essa minha imagem e aumentar 3,41 uma vez essa imagem aqui. E como que nós fazemos isso? Com a ferramenta Escala. Seleciono aqui a imagem, aperto aqui na ferramenta Escala, ou você digita, aperta a tecla S. Tá ok? S, já marcou. Então, vou pegar aqui nesse outro ponto, olha, tá vendo? No ponto inverso aqui, numa das extremidades, para que cresça tudo de forma proporcional. Tá vendo aqui embaixo que está marcando aqui Escala? É justamente aqui que eu vou colocar o meu fator de multiplicação. Então, eu vou colocar 3,41 e vou dar Enter. Tá ok? Então, esta daqui é uma opção para você utilizar, caso você esteja com a versão Make. Vamos ver? Vamos conferir para ver se ficou aproximado? Estou aqui, olha só. E venho até aqui. 1,50 certinho, ok? Então, é isso aí. Até a próxima. Tira dúvidas. Tira dúvidas. Tira dúvidas. Tira dúvidas. Tira dúvidas. Obrigado.